Oi gente, aqui é a Nath. O vídeo de hoje vai ser mais um joguinho de Visual OK. Tava com vontade de jogar Stop? Ah, já sei, vou chamar o pessoal pra jogar Stop, só que numa versão Visual OK. Será que vai dar certo? Então vem comigo. Ah, se você quiser jogar com a gente, então pause esse vídeo, pega um papel, uma caneta e vem cá. Oi gente, estou aqui com os meus amigos, muito obrigada por participarem, de novo. Demais. Obrigada por chamar esse joguinho. Espero muito que vocês gostem do vídeo, da brincadeira que eu criei e tal, e depois me deem um feedback se foi difícil, se foi fácil. Porque às vezes o pessoal que tá vendo pode ser muito fácil, mas é difícil lembrar das coisas. Eu tenho um site aqui que eu vou usar pra gente sortear a letra, mas a gente não vai usar ele online. É esse aqui. Só que a gente vai usar papel e caneta e fazer na voz mesmo, Stop. Quem grita Stop primeiro, a mesma regra de sempre, todo mundo para, né? E se marcar igual, eu pensei assim, o que vocês acham? Dois pontos, se ninguém marcar igual, um ponto se alguém marcar igual. Vocês anotaram? Vamos anotar, hein? Primeiro é banda. Banda, o que mais? Aí é bandomé. Bandomé. Membro de banda. Aí é música. Eu vou me lascar bonita, sério. Eu sou péssima em Stop. Gente, são só quatro, hein? Tipo assim. É quatro. Tá. Qual o último? O VKE. O VKE. Pode. E aí? D. Ai, meu Deus. Ai, já sei. Eu não sei, bandomé. Stop. Ah, filha, não. Eu também não. Eu não sei, bandomé. Eu também não. Eu também não. A banda da Daroma. Ah, alguém foi? Coloquei também. Eu coloquei também. Não. Jeff. Eu coloquei D. Eu coloquei Doura. Ah. Então, dois Jeff, dois eu, um vocês. Achei que você podia ir, D, Júlia. Nossa, eu devia dar Daroma primeiro. É, eu pensei em dar Daroma só. Ah, tá. Tá. Agora, bandomé. Não. Tem um bandomé que chama Dada? Eu pus, é. Tem também o Dada. Eu pus o Daigo do Breakers. Ah. Nossa, o Daigo. Coitado. Daigo. Verdade. Foi lembrado. Verdade. Música. Do Elite, do Screw. Eu coloquei Dead Man, do Neverland. Dead Man. Foi. Eu coloquei Departure, do Galneros. Música. Foi. A Tussou não colocou música? Não. Eu não cheguei nem no Bandomé. Eu... Não lembrei. Ah, é. Júlia. Doido. Doido? Eu também coloquei Doido. Doido. Faz sentido, faz sentido. Todo mundo colocou a mesma coisa. Ah, beleza. Então, ele tá na frente. Some os pontos, né? Atenção. Assim que aparecer a letra, já paro de compartilhar. V. Tá travando. V. Eu não vi. É V de vaca. V de vaca. Ah. Nossa, no Bandomé com... Com V. Vitor. Tipo assim. Eles nem usam a letra V no Japão? Tipo assim. É. É. É muito difícil. É muito difícil. Eu não uso a letra. A gente tá escrevendo alguma coisa. V é uma letra muito difícil. Porque, é, não tem no alfabeto pra eles colocarem nome de Bandomé com V. Me chamou Vladimir. Vladimir. Ah. Ah, não. Eu tenho alguma dica. Tem uma dica. Stop. Julia da Ruta. Nossa, tem alguma dica do Vladimir. Banda Bíbido. Bidol. Eu coloquei essa e depois eu risquei. Eu coloquei Versalhes e depois voltei atrás e coloquei V. Bíbido porque eu achei que a Júlia vai colocar Versalhes. Eu também achei que todo mundo ia colocar Versalhes. Eu falei, eles vão colocar Versalhes, certeza. Eu coloquei Viva Roche. Nossa, tu foi longe. É, eu tinha colocado o Bíbido primeiro. Aí eu pensei, nossa, vamos colocar. Aí eu lembrei do Viva Roche. Aí eu coloquei Viva Roche. Eu coloquei Vidal. Yes. Eu coloquei Viva Roche. Mas eu não sei se ele existe ou se eu sonhei. Mas, mano, não me é estranho o Bando Man com o V. É, não me é estranho também o Bando Man com o V. Eu coloquei o Bambi do jogo. Porque ele não escreve com V. Você fala Bambi, mas você escreve com V. Música, Júlia. Eu coloquei V e não do Podomo Dragon. Ufa, coloquei Vortex do Gazzetto. Nossa, nem lembrei Vortex. Eu achei que você ia pôr. Eu coloquei Virginity do Gottscharoca. Nossa, eu também não lembrei de Virginity. Nossa, eu não coloquei nada porque não me veio música nenhuma na cabeça. Não, eu adoro que a gente tenha, às vezes, o mesmo gosto, mas cada um lembra de uma coisa, assim. A gente pode nem limpar o Vortex. Pois é. O BKE. Velho. Velho. Vinha da mãe, tá? A gente tá com os pensamentos interligados aqui. Visual. Eu coloquei versátil. O BKE é visual, pera. É só traduzir. É, pessoal. Tá, iniciar. Atenção. Essa. Tá merda, não tava vendo nada na cabeça. Nossa. Stop. Não, merda. Nossa. Eu tava quase, quase, quase. Eu tava sem bandamã. Quase. Eu tô tentando lembrar se eu soubem que existe. Eu vou até procurar no Spotify depois. Mas o bandamã que eu coloquei, eu também não sei que banda ele é. Eu só sei que ele existe. Ô, Otsu. Eu só sei que ele existe. Otsu. Tá, então o Otsu deu stop e começa. Banda. Sonic Death Punk. Coloquei Sadi. Sago. Sago. Bandamento. Shoya. Algum bandamento de alguma banda chama Shoya. Coloquei o show do Alice Nine. Nossa, nem... Ah, gente. Ah, gente. Shoya é do Diora. É, eu ia falar, só que eu não tinha certeza. Eu não coloquei. O bandamento, eu não coloquei. Ah, tá. Eu não sabia como escrevia. Onde eu tenho isso? Mas se veio algum? Veio. Tem o carinha do Hero que tem o nome com S, mas eu não sei como se fala o nome dele. Música, Tsu. É Super Rabbit do Café. Nossa, então, Jeff, me ajude. Eu coloquei Sakura do Dome Stripper. Mas eu não sei se o nome da música é Sakura ou se tem alguma coisa depois. Serena de Universalis. É Sakura thumbnail o nome da música. Tá certo. É do álbum Infinity. Sim, sim. Eu tenho ela salva. Eu falei, será que tem alguma coisa a mais? Eu coloquei Suicide Circles do Gazeta. Nem lembrei. Ah, é. Sério. Sucesso. Ok, saudável. Só que a gente vai dizer, não. Sensual. Nossa. Vai ser sério. Vai ter punição, hein? Quem vai ficar por hoje? Eita. Do Gorsama. Eu já tô devendo uma. É verdade. Lançar a música do Gorsama. Quando a gente se encontrar, você dança. Próxima. H. Stop. Nossa. Nossa. Jeff, então. Banda. Banda. Hero. Eu também coloquei. Eu também coloquei. Não coloquei nada. Eu coloquei Hero também. Tá. Um ponto. É a primeira que vê na cabeça, né? Eu falei dela agora há pouco. O Bando Man deve ser igual também, Jeff. Hikari, tu dói a ori. Ah, não. Eu coloquei Hero. Porque tem um Bando Man chamado Hero também. Carreira Solo. Eu coloquei Hazuki. Eu coloquei Raido. Podia ser na banda dele, tipo, o Raido. Como artista solo, sabe? Podia ter. Sim. Mas eu nem lembrei disso. A música eu coloquei Hydra Drag, do Gochiroca. Nossa. O primeiro single deles. É. Nossa, eu pus Holly Grail do Versailles. Nossa. Mas Holly Grail é o álbum, não é? É o álbum. Mas tem uma música que é só instrumental. Amoroso. Não é Holly Grail, amoroso. De a Júlia, então. Eu não pus essa música aqui. Mano, deve ter infinitas, né? Tipo assim, com H. Nossa. Eu coloquei humano. Eu não coloquei nada. Coloquei histórico. Eu coloquei heróico. Nossa, não tinha aqui outro. Profundo. É. Ter em vista que o nome da banda é Hero? É verdade. Foi subconsciente. Profundo. Para, 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 para. Hero, grita e salve. Ah! Onde é que tu morre? Júlia, eu tô lembrando de K-pop. Na hora, assim. Não sei porquê. Tá vindo um monte de nome de música. Ah! Banda, quem que colocou? Eu coloquei. Não consigo lembrar de nada. Eu também não. Jeff. Orete. Oz. Oz. Oz, nossa! Você que me apresentou os Oz. Alguém colocou o Ganda, mim? Não. Não. Eita, então não existe. Achei que existe. Não, acho que não existe, não. Música. Alma e Juliet. Ela existe. Nossa. Nossa. Eu coloquei o Curibi do Gazeta. Eu não coloquei nada. One do G-out. D'alto. É, D'alto. É o outro nome da moça. O VK é opressor. Nossa. Nossa. Ouvido. O VK é ouvido. Eu coloquei ótimo. Nossa, eu não pensei em qualidades. A única coisa que me vinha na cabeça era ovo. O VK é ovo. Ovo depois é o original. Iniciado. Prontos? Go. Ah, X-stop. Nossa, difícil. X-stop, sério? Oh, bichitos. Sério? Aham. Nossa, que difícil. Aham. Peraí, deixa eu ver se o Bando Man existe. Porque... De novo! Existe, ele existe. Parece que a Su conheceu as pessoas, sabe? Tipo, eu acho que eu... Eu já vi esse cara. Eu já vi esse cara. Não, ele existe, gente. Ele existe. Banda primeira. Crazy Shampoo. Nossa. Nossa. Parece, é um charê. Parece muito. Era ex-banda do... Ex-banda do Yoshiatsu. Meu Deus. Da Darama. É difícil acreditar que ele foi do Crazy Shampoo. Nossa, que feio. Que nome feio. Nossa. Eu coloquei Charlotte. Nossa. Mais alguém? Eu coloquei... Eu coloquei... Eu coloquei... Eu coloquei Caligari. Nossa, eu lembrei dessa bunda. Colocou simples de igual e um traço? É diferente, né? Não, eu não coloquei, mas... Acho que tá valendo, né? Eu falei que ele é diferentona. Abandomei nem nada. Eu coloquei nada. Nada. Eu coloquei... Eu coloquei... Então, eu acho que não vale. Exatamente isso que eu ia falar. Existia alguém com C. Busca, Júlio, com C. Cases do Gazeta. Su? Ah! Cherry Sacoinho. E eu coloquei Crisis Death to Black Cherry. Ah. Tá, eu não pus nada. O VK é... Eu coloquei Chato. Nossa. Eu não coloquei nada. Eu coloquei Certo. Eu coloquei Criativo. Oh. Desce que eu vou fazer... Oito pra ficar número par. Atenção, Jata! Jata! Não sei. Já começou ano. Não sei. Acho que a banda deve estar igual pra gente. Será? Eu coloquei de Lúcia. Confio que sim. Eu coloquei de Lúcia. Diga. Nossa. É... Júlia Dó. Júlia... Júlia Dó. É. Só eu e você, Nath. Ah, é. Um ponto, então. Bando Man. Ah, eu quero ouvir vocês primeiro. Se teve, não sei. Eu coloquei o Jui. Eu também coloquei o Jui. Eu ia colocar o Jui. E eu falei... A Nath vai colocar o Jui. Então, eu vou colocar o Jui. Música, então. Eu não coloquei. Eu coloquei... Jigoku, do Kizu. Ah... Roy... Nossa, eu lembrei de uma agora. Joker, do Roy. Vickaio. Joia. Joia. Ah, é aquela coisa de minha sogra é. Joia. Ah, eu não coloquei nada. Eu fiz trinta e dois. Nossa, será que eu perdi? Caramba. Caramba. Caramba, eu vou fazer a ponta na calculadora, vamos ter. Então, a Jui vai dançar a Midori Kawa, a abelhinha, dancinha do... Então, gente, o placar foi esse, que está aparecendo na tela. Comenta aí se você quer a parte 2 também. O que você achou desse joguinho? Obrigada, Nath. Obrigada, eu vou chamar. Obrigada. Tchau. Bye, bye. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar um like, se inscrever, compartilha com um amigo que curte o Visual Q e o J-Rock. Quantos pontos vocês fizeram, acharam muito difícil, acharam muito fácil? Conta aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.